hoje vou fazer pimentão recheado primeiro um arroz branco para usar com pimentão meio quilo de carne moída para ser misturado com o arroz é o recheio do pimentão hoje vou fazer pimentão recheado meio quilo de carne moída arroz geralmente a gente usa o arroz que sobrou nós vamos misturando um no outro e depois nós acrescentamos mais tempero porque o arroz está temperado mas a carne moída não está e gente carne moída é sempre de segunda tá uma vez eu comprei de primeira pelo amor de deus misturei bem vamos colocar mais sal misturar outros temperos também eu costumava colocar tempero completo já coloquei só vou colocar um pouquinho de vinagrete e vou colocar mais alguma coisa porque esse vinagrete é pouco não posso colocar tempero muito forte para não perder o sabor principal aqui é o pimentão como o vinagrete está pouquinho vou colocar também um pouco de alho frito agora misturo tudo misturo tudo normalmente para fazer pimentão recheado eu uso oito pimentões mas como eles estão grandes estou com sete se precisar eu abro o oitavo que eu comprei oito mesmo eu esperei abaixar o preço para comprar eu não compro quando está na alta eu vou arrumando na panela realmente não precisou do oitavo eu coloco as tampinhas tá sobrou isso as bolinhas depois eu vou jogar no jardim ó usei tudo vai que nasce né agora os pimentões estão em pé com as tampas eu não tenho palito poderia prender com palito se só se tivesse sobrado recheio poderia jogar em baixo tá que fica gostoso também agora aconteceu uma coisa inédita o pimentão ficou mais alto que a panela de pressão isso é a primeira vez dos dois lados mas quando ele cozinha ele dá uma abaixadinha vamos ver se não vai queimar aqui né foi uma coisa inédita vamos ver como vai ficar agora vai um pacote de molho de tomate a minha amiga Célia que ensinou essa receita gostava dessa marca pra mim a marca melhor é dentro das boas a que está mais barata pois coloca-se água até que cubra todos os pimentões já deu pra ver que não vai dar pra cobrir tudo né estou usando água filtrada mas a própria água da sabéspede você pode fazer você pode utilizar coloquei água demais porque a receita é pra tampar o pimentão que que eu fiz eu retirei a água medida já está fervendo eu tive que tirar a água para não vazar para fora que maravilha olha a pelinha a gente não come né vendo o cheiro estão uma delícia quem experimentou disse que estava bom bom apetite